Alô amigos, estamos aqui na Delegacia de Polícia de Senador Canedo. Agradecer ao delegado doutor Antônio André pelo atendimento, a toda a equipe aqui da polícia para averiguar aí queixa do vereador de Mel e do jornalista Leno Silva contra calúnia, difamação e ameaça sofrida por nós na rede social. Eu quero alertar a você que isso é crime e é punido pelas leis brasileiras, não é isso vereador? É isso Leno, estamos aqui hoje na Delegacia registrando esse termo de ocorrência para que a gente não vamos aceitar esse tipo de ameaça, esse tipo de calúnia contra o cidadão canedense, o cidadão de bem, com certeza nós não vamos aceitar isso na cidade de Senador Canedo e eu peço para vocês, internautas, que evite também compartilhar esse tipo de matérias, alguns blogs aí que não tem credibilidade, né Leno? Você que tem o maior respeito hoje da sociedade de Senador Canedo, esse grande profissional e obrigado aí também por estar junto conosco hoje, né? Isso é importante. É isso aí, ó, a verdade você confere aqui sempre na Alô TV, Alô Canedo, eu quero avisar a todos vocês que compartilham esse tipo de coisa que vocês também são cúmplices, né? E a quem está cometendo esse tipo de crime agora você vai se ver com a polícia, porque no lugar de tratar bandido é na Barra da Justiça. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?